Olá galera, mais uma vez o professor Roberto Tavares, estou aqui na cidade de Jurimim, interior de São Paulo Essa daqui é a estação ferroviária, estava passando aqui pela rodovia aqui, olha Jumirim e a estação ferroviária Lembrando que aquela está ativa somente para transporte de carga, essa de pessoas já foi desativada E o que me chamou a atenção aqui, eu já mencionei para vocês a questão das bitolas, né A bitola daqui ela é menor, o que é a bitola? Onde fica a largura dos trilhos Está vendo a largura aqui? Deve ser de um metro e meio mais ou menos Está um pouquinho menor Por que eu sei que está ativa, pessoal? Pelo desgaste aqui do material Está vendo? Olha o desgaste Essa é a base